Como for tudo isso, é que eu tô com a canção Por esse mal bocado, tô te chorei lá no saco E não te esqueci, não, 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 também passei O que não tem o meu lado fora de hora O que tu tá fazendo agora, me dando a conta, chorando, quero Você forra, Tony Maral, me vou! Alô, marrecando o sertão, né? Sendo o seu coração, do cara, eu tô morrendo Fazendo uma nova, essa camisa, todo mundo gostou E a pior era que a única gente dançou A saudade bateu em posição Sem muita diferença Mas me esqueci de dar Como for tudo isso, é que eu tô com a canção Por esse mal bocado, tô te chorei lá no saco E não te esqueci, não, 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 também passei E não te esqueci, não, 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 também passei O que tu tá fazendo agora, me dando a conta, chorando, quer Por esse mal bocado, tô te chorei lá no saco E não te esqueci, não, 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 também passei E te esqueci, não, 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 puxar, 사실 Aê, tá um negócio bom demais, viu? Rapaz, esse calor tá bom, hein? Rapaz, a gente tá um negócio bom, não é nada, viu? Vamos fazer o que é esse calor nosso, meu patrão.